Olá, bom dia. Serão entregues hoje quase 3 mil unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. As unidades ficam nos residenciais Carlos Marighella e Carlos Alberto Soares de Freitas. Vamos saber mais com a repórter Carolina Rocha, que está em um dos residenciais e vai acompanhar a cerimônia de entrega das unidades. Bom dia, Carolina. Bom dia, Daniele. Para quem não conhece, Maricá fica ao norte da capital carioca. É uma cidade de praia com o litoral voltado para a bacia de campos, que faz a produção do petróleo da camada pré-sal. A cidade tem aproximadamente 140 mil habitantes. Nesta sexta-feira, Maricá faz a entrega pela primeira vez de unidades do Minha Casa Minha Vida da faixa 1, ou seja, aquela voltada para famílias que recebem até R$ 1.600. São dois conjuntos habitacionais entregues hoje. Como a Daniele falou, as unidades somam 2.932 casas e apartamentos e beneficiam mais de 11 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da entrega das chaves no residencial Carlos Marighella, que fica no distrito de Itaipuassu. A presidente deve também visitar uma das unidades padrão, que conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço no espaço total de aproximadamente 44 metros quadrados. Os dois conjuntos foram entregues cumprindo todas as exigências de qualidade do programa, ou seja, as ruas são pavimentadas, tem acesso à rede de água e coleta de esgoto e luz elétrica funcionando, além de acesso a transporte público do município. Daniele. Obrigada, Carolina, pelas informações. E a presidenta Dilma Rousseff tem viajado por todo o país, entregando moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Em Araguari, no Triângulo Mineiro, foram entregues mais de 1.400 casas, um investimento de R$ 88,3 milhões. A presidenta Dilma visitou uma das unidades, onde foi recepcionada pela dona do imóvel e os quatro filhos dela. Araguari fica no Triângulo Mineiro, a 585 quilômetros de Belo Horizonte. No município, o programa Minha Casa Minha Vida está entregando 1.472 unidades residenciais no bairro Bela Suíça. O investimento é de mais de R$ 88 milhões. Cada unidade está avaliada em R$ 60 mil. No empreendimento, vão morar mais de 1.400 famílias. Sônia é uma dessas moradoras. Ela vai viver no local com um filho. Com R$ 1.000 de renda por mês, a parcela mensal que vai pagar pelo imóvel é de R$ 39. Vai sobrar no orçamento, né? Porque a gente vai pagar pouco e vai estar sobrando para a gente poder fazer uma alimentação melhor para a gente e para a família da gente, né? A meta do Minha Casa Minha Vida é financiar a compra da casa própria para famílias de baixa renda. Na faixa de R$ 1.600 por mês, o governo paga a maior parte do valor do imóvel e a parcela mensal é de no máximo 5% do orçamento familiar. Já nas faixas de até R$ 3.275 e R$ 5.000 por mês, o financiamento tem juros menores dos de mercado. Em municípios com menos de 50 mil habitantes, fora de regiões metropolitanas, as obras são pagas pelo governo federal. O Minha Casa Minha Vida funciona tanto nas cidades quanto no campo. Lançado em 2009, já contratou 3 milhões e 750 mil moradias no país. Desse total, já entregou mais de 2 milhões de unidades. Nesse período, o investimento chega a quase 245 bilhões de reais. As moradias são sustentáveis com teto solar e os empreendimentos seguem um padrão de urbanismo, com pavimentação, abastecimento de água e esgoto, drenagem, energia elétrica e iluminação pública, espaços de convivência e acessibilidade, escolas públicas, creches e quadras poliesportivas. Já conseguimos mudar na Minha Casa Minha Vida 2 para piso de cerâmica, inclusive refizemos alguns do Minha Casa Minha Vida 1. Abrimos um pouco mais as janelas, colocamos a forma de captação de energia mais barata, que é a solar térmica, principalmente para o uso de água, de banho, e fomos melhorando. Com essa questão do solar, nós diminuímos a conta de energia para a população de mais baixa renda. Em 2009, foi criado o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, com o objetivo de tornar a moradia acessível a famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos. A repórter Carolina Rocha foi visitar uma dessas iniciativas. Onde antes era um prédio público, agora vivem pessoas que não tinham para onde ir, e são os próprios moradores que colocam a mão na massa para mudar a cara do lugar. Medir, cortar, plainar, colocar pisos e vidros. O trabalho não para na reforma do edifício Manuel Congo, que fica em meio a prédios históricos no coração da Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. São dez andares de um antigo prédio do INSS, datado de 1941, que estão sendo transformados em apartamentos. Os próprios moradores se organizam para fazer esse mutirão, a limpeza, as mulheres, né? Fazer limpeza, lixamento, as coisas aqui. As 42 famílias que moram no prédio ajudam o mutirão na construção de apartamentos entre 29 e 63 metros quadrados, que variam de acordo com o tamanho da família. A maioria nunca teve casa própria, morava de favor ou pagava aluguel em favelas. Mas esse não é um mutirão de construção qualquer, não. Tudo isso aqui faz parte do Minha Casa Minha Vida Entidades. Nessa modalidade do programa, quem planeja a obra, ou seja, quem decide o que vai ser construído, reformado e quais materiais vão ser utilizados, são os próprios moradores, com o apoio de uma entidade sem fins lucrativos. No caso do edifício Manuel Congo, a entidade de apoio é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que organizou as famílias para apresentar um projeto de reforma para a Caixa Econômica Federal. O valor total ficou em 3 milhões e 150 mil reais. As entidades que tiverem pelo menos 3 anos de existência, que prevejam em seu estatuto atuação na área habitacional, que estejam com CNPJ regular, e que tenham organizado essa demanda na renda até 1.600 reais por mês, podem se habilitar junto ao Ministério das Cidades, dessa forma entregando a documentação nas unidades da Caixa Econômica Federal e solicitando a habilitação para o município onde atua. O Minha Casa Minha Vida Entidades já contratou, desde 2009, mais de 55 mil unidades habitacionais. Cerca de 20 mil estão na fase de projeto e em torno de 35 mil estão em obra, sendo que 6 mil unidades já foram entregues. A meta para 2015 é finalizar mais 3.500 casas ou apartamentos. O governo federal já investiu 1 bilhão e 900 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento Social nessa modalidade do programa. As parcelas dos beneficiados ficam entre 25 e 80 reais, dependendo da moradia. Para garantir trabalho e renda, os moradores criaram uma cooperativa, que além do setor de construção, tem também o de gastronomia. As cozinheiras garantem o almoço dos operários e também a própria renda, vendendo marmitas para quem trabalha próximo ao prédio. A ideia é que, com o fim das obras, elas possam ter um restaurante no próprio edifício para servir pratos típicos das regiões do país. Eu não tinha trabalho, eu não tinha de onde tirar-se renda nenhuma, agora eu já tenho minha renda aqui. Eu estou feliz, porque eu estou trabalhando aqui, já tenho minha renda e já garante o meu sustento da minha casa. E a minha experiência, até aqui eu estou gostando. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de entrega das residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!